Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo é de novidade, eu quero estar mostrando aqui para vocês esse novo modelo de barrado super fácil, apenas três carreirinhas, que vai estar disponível lá no nosso outro canal de passo a passo de barradinhos. E quero convidar vocês para estar indo lá, conhecer, deixar o like e se quiser também confeccionar essa lindeza, tá? Fique à vontade porque ficou maravilhoso o resultado, apenas três carreiras, super econômico. Lá na videoaula eu explico tudo certinho para vocês. Lá no nosso outro canal de passo a passo só de barradinhos tem muitos modelos fáceis, rápidos, econômicos. Então, se você ainda não conhece o nosso outro cantinho, convido você, tá indo lá. Lá tem muitos modelos, tá? Na lateral também, que é bem vendável. As videoaulas bem explicadinhas, tá, pessoal? Então, passa lá, se inscreve e vê lá os modelos que a gente tem por lá. Esse barrado, pessoal, ele é múltiplos de nove, então você vai seguir contando de nove em nove. Ele é bem fácil. Nesse pano de prato, eu coloquei 36 caseados, tá? O crochê, pessoal, ele é tão versátil que você, num pano desse, eu consigo colocar 36 caseados. E também conseguiria colocar 42, 44. Usando as mesmas quantidades de correntinhas, que é duas correntinhas de separação, tá? Veja que nesse barradinho, o fio caseado mais larguinho, mais espaçado um do outro, tá? Mas, utilizei duas correntinhas também. Se eu quisesse fazê-los menor a distância de um para o outro, também daria certo, tá? Utilizando, ó, duas correntinhas, como eu utilizei nesse aqui. Então, o crochê, ele é bem legal por isso, tá, pessoal? E nesse pano aqui, eu consegui colocar quatro motivos, tá? Do barrado, fazendo aqui os 36 caseados, consegui estar colocando aqui quatro motivos. Se eu quisesse colocar mais motivos, também daria certo, é só você seguir contando de nove em nove, tá? Dá pra colocar aí outro motivo. Então, pessoal, esse foi o modelinho fácil lá do nosso outro canal, que eu fiz também ele no vermelho, ó. Olha só, ainda tô finalizando esse aqui no vermelho, que também ficou muito lindo. Falta fazer a carreirinha aqui de pontos baixos, que é a última carreira, tá? Que eu ainda vou finalizar. E esse modelinho aqui, pessoal, na cor amarela, eu fiz ele, ó, com amarelo e branco. Essa última carreirinha só de pontos baixos, eu resolvi fazer ele de outra cor, pra dar um destaque melhor no barrado, tá? E ficou assim essa lindeza. O que que vocês acharam? Deixa pra mim aí no comentário o que que você achou desse modelo. Essa estampa maravilhosa, super combinando também com as cores do barrado, que isso é muito importante, tá, pessoal? Você combinar as cores que você vai usar no seu barrado com as cores do detalhe do pano de prato, do desenho, tá? Então, esse foi o modelinho que saiu vídeo aula lá no outro canal, que eu venho aqui sempre falar pra vocês, pra vocês ficarem por dentro das novidades que tá saindo por lá, tá bom? Não esquece, pessoal, de avaliar esse vídeo, deixa o like pra mim nesse vídeo. Vocês sabem que é muito importante, por isso que a gente sempre pede, tá? Deixa aquele comentário que ajuda bastante. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de passar lá no nosso outro canal, tá bom? Deixa aí o seu apoio. Se você não é inscrito por lá, se inscreve, faz parte também lá do nosso outro cantinho, sempre já saindo novidades por lá, de barrados econômicos, barrados menores e também barrados maiores. Tem bastante barrados maiores lá. Se você gosta de barrados maiores, barrados na lateral, tem muita novidade por lá. Então, eu conto com todos vocês. Passa lá, se inscreve, deixa o like, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.